Estamos de volta com o Bem Viver e a gente fala sobre acidentes domésticos com a enfermeira Rosimeira Vieira. Rosi, a gente recebeu muitas perguntas, vamos tentar responder rapidinho porque a gente já tem mais assunto até concluir o bloco. Júlia de Saramenha, eu já passei um grande susto com meu filho que engoliu uma peça pequena de brinquedo. Eu liguei para o bombeiro e eles me deram orientações e consegui desfazer o acidente. Foi o que a gente estava falando sobre asfixia, né Júlia? Júlia não é o nome da pessoa que fez a pergunta, Rosi. Sim, Júlia, parabéns, você fez a escolha correta. Dessa forma você conseguiu salvar a vida do seu filho, né? Realmente o bombeiro, o SAMU, eles orientam. Caso a mãe ou o pai não consiga fazer as manobras para ou desengasgar ou até mesmo de PCR, que é parada, aí o bombeiro já vai no local para prestar o atendimento. Laura do São Gonçalo e Mariana. Se for uma queimadura leve, de só ficar avermelhado, eu posso usar pasta d'água? Eu costumo fazer isso. Na verdade, Laura, na verdade eu não conheço essa pomada pasta d'água, eu nunca usei, sabe? Mas eu sei que existem alguns pediatras que passam sim uma pomadinha e podem deixar. O que vale ressaltar... É bom talvez estar procurando também o médico, né? Caso não saiba o que passar. No caso, se está passando a pomada, essa pomada que você já faz uso e já é recomendada pelo médico, e a criança ainda sente dor, ainda não melhora os sintomas, aí sim tem que procurar um médico. Entendi. Carla São Cristóvão Ouro Preto. Meu filho já pegou um vidro de dipirona e virou na boca. Ele era alérgico e empolou todo o corpo. Acidentes com remédio são também muito perigosos, né? Sim, foi como eu falei anteriormente, realmente acidentes com medicação, eles são muito perigosos, ele é alérgico à dipirona e isso pode agravar, porque a gente pode ter aí o choque, né, causado por essa alergia. Então, é muito grave essas medicações. Então, pais, isso que a gente mais precisa, evitar esses acidentes, não deixando de fácil acesso. Marina Alto da Cruz, em caso de algum acidente doméstico com criança em relação a queda, asfixia, choque, quem eu devo acionar, SAMU ou bombeiro? Olha, na verdade, se você ligou para o SAMU, né, e ele não pôde prestar o atendimento por, ah, estou sem médico, porque já ouvi falar isso. Claro que a gente sabe que tem um médico regulador do SAMU, que ele presta o atendimento. Então, assim, eu sempre ligo para o SAMU nesses casos, mas também a gente tem o corpo de bombeiro, porque o corpo do bombeiro também está capacitado. Então, um ou outro, se eu tentei no SAMU não conseguir contato, tento bombeiro. Um ou outro, você está bem servido. Tânia Bauxita, quais as ocorrências mais comuns em relação a acidentes com crianças que vocês recebem no hospital? Olha, é muito comum, é queda. Queda. Sim, e aí... Com fratura, Rose? Olha, as quedas, eu recebi recentemente uma criança em queda e a criança grave, porque bateu a cabeça, é o TCE grave que a gente fala. É muito comum criança subir em muros, né, cinco anos, tá começando já a andar sozinha e brincando na rua, né, na vizinhança ali, já começa a subir no muro, subir em árvore e aí cai e, assim, vai em estado grave para o atendimento. Então, é mais comum. Quando não é grave, são, assim, fraturas, cortes e aí é onde eu venho falar com os pais, Estela, para eles manterem a calma. Porque o pai e a mãe, eu entendo a aflição, né, porque ver o seu filho caíno, com corte, chorando, aí eles chegam muito arrasados. E isso, às vezes, dificulta o nosso atendimento, porque o pai está muito alterado, passa essa ansiedade, esse nervosismo para a criança e aí já a criança também recebe isso e pode até alterar os sinais que a gente tem com elas lá no pronto atendimento. Porque, às vezes, a dor está, está tendo uma dor, mas ela está chorando mais pela ansiedade e não pela dor em si. É difícil de dar até o diagnóstico, sabe, direitinho o que a criança está sentindo nesse caso, né? Sim, sim. Então, mesmo que seja difícil, pais tentem ficar calmos, tentam passar direitinho para a gente, porque muitos pais esquecem, pela aflição, pelo nervosismo, esquecem de falar, por exemplo, chega lá, ele caiu, aí ele é alérgico à de pirona, ele teve isso, aconteceu isso, ele engoliu isso. Por quê? Está tão nervoso que esquece. Isso, infelizmente, já é comum porque o pai fica nervoso mesmo, né? E eu preciso, no pronto atendimento, só dando um ganchinho aqui, eu preciso, no pronto atendimento, do responsável perto, do pai, da família perto, porque essa criança também acalma. Ela vê alguém, né, que ela tem afeto, que é o pai, a mãe, o cuidador, o responsável, ela fica mais tranquila e isso também facilita o nosso atendimento. Janaína Colina Mariana. Meu filho já foi picado por aranha dentro de casa, teve febres altas. Fale um pouco de acidentes e cuidados com animais peçonhentos, que a gente ainda não falou, né, Rora? Sim. Olha, animais, aranha, é muito grave também. Então, a referência é a Santa Casa, aqui em BH, aqui em Ouro Preto, é a Santa Casa. E assim, eu preciso, primeiramente, saber qual animal. Então, se possível, conseguir pegar essa aranha, colocar num pote de plástico transparente ou no vidro, pra levar pro médico reconhecer. Nós temos hoje a aranha marrom, ela é uma das mais venenosas. Ela, essa aranha, ela pode causar necrose em tecidos. Como que é essa necrose? Ela pode causar aquela pele vermelhidão na pele, começar a formar bolhas e depois ficar escuro, que é aquela que a gente fala que é a tecido preto, que é a necrose. É onde aquele tecido já, como se diz, morto, né? Então, a aranha marrom, ela pode causar isso. Então, ela é muito grave. Eu preciso reconhecer esse animal. Foi cobra, foi aranha, qual que foi o animal peçonhento que picou essa criança. De preferência, tentar levar, se puder, né? Isso, se puder levar, claro que não vamos nos expor a acidentes, né? Com certeza. Escorpião também tem que reconhecer a cor, né? A gente sabe que tem a toxina relacionada a cada tipo de escorpião. Então, assim, ficar atento a esses animais e também a criança, né? Porque vai calçar um sapatinho sem verificar, às vezes deixou ali debaixo da cama. A aranha marrom, ela entra muito nesses sapatos, em roupa. Ela é muito pequena e não dói. Esse é o problema, porque ela pica e você não sente. Depois você percebe os sinais. E aí é onde mora o perigo, porque pode passar tempo sem receber esse atendimento. Então, a aranha, esses animais peçonhentos, é feita uma avaliação pelo médico. A gente, hoje em dia, tem um contato com a toxologia do João XXIII. Eles nos recomendam, orientam pra gente se entra ou não com soro, né? Pra aquele tipo de animal. E também tem as vacinas, né? Aí vai, isso é mais conduta médica. Ele que vai definir. Nesses casos, é importante levar imediatamente ao pronto atendimento. Pra ser feita uma avaliação pelo especialista. E verificar se há necessidade de vacina, de soro. E aí, ver como é que o médico, o especialista vai estar procedendo. Sim. Dependendo do caso. Aí é conduta médica mesmo. Rose, a gente ainda tinha outros acidentes domésticos pra falar, mas infelizmente o nosso tempo já extrapolou. Queria agradecer muito a sua participação. E eu espero que muita coisa tenha ficado clara aí, principalmente pra esses pais que... Pros pais que têm muitos filhos, aí tem que ficar... tem que ficar atento, né? É esse que é o principal. Sim, ficar atento e tentar prevenir. Vai nos ajudar muito. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. E Bem Viver fica por aqui, gente. Até mais. E bem Viver fica por aqui. E bem Viver fica por aqui.